Música É mais fácil virar presidência do que colocar na cabeça de um jovem que ele não consegue alcançar o objetivo. Música Quando ele foca no objetivo, não importa as barreiras, não importa o que tiver na frente dele, ele passa por cima. Música Não adianta você ter um mentor, um professor, se você não tem um compromisso para aprender. Música Quando ele se interessa por algo, ele foca muito. Música Quando você não tem um compromisso com você, você não tem um compromisso com outras pessoas. Música Música